E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Juan, do English Bible, e hoje vamos aprender mais um versículo em inglês. E o versículo de hoje, ele fala sobre adoração. Vamos lá, então. O versículo de hoje, ele está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Ou em inglês, Romanos, capítulo 11, versículo 36. Vou ler ele em inglês, depois vamos traduzir juntos, e depois, mais uma vez em inglês, vai entrar na cabeça, hein? For from him and through him, for him are all things. For from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever. Amen. Você já sabe, já pegou qual versículo que é esse? Conseguiu se lembrar dele em português? Se ainda não, vamos traduzir ele juntos aqui agora? Ó, primeira frase. For from him and through him. For from him and through him. Então, for from him. For from him, pois dele. From him, você lembra do from? From é quando vem de algum lugar. Então, from him é dele, vem dele. Então, from him, dele. Está falando de Deus. Pois dele. For, pois, dele. From him and through him. Repete comigo. And through him. O TH no comecinho, parece que sai um arzinho da boca, hein? TH. Through him. Chega mais perto aqui, ó. Through him. Through him. Through him. Ok? And through him. For from him and through him. Pois dele, por ele. Por ele. Então, through him, ou seja, através dele, ok? Através. Through him. A próxima frase. From him and through him. And for him are all things. Então, pois dele, por ele, ou porque dele, por ele. And for him are all things. E para ele. E para ele. And for him. And for him. Para ele are all things. São todas as coisas. All things. For him. For him are all things. Aí a última frase. To him be the glory forever. Amen. To him. Então, para ele. To him. To him be the glory. Para ele be. Verbo to be. Verbo ser. Então, para ele seja. To him be the glory. Para ele seja the glory. Glory é a glória. Para ele seja a glória. Forever. Forever. Você sabe o que é forever? Para sempre. Isso. Para ele seja. A ele seja a glória. Para sempre. Para sempre. Amen. Amém. Amen. É mais. É mais o inglês americano. Que o senhor fala. Amen. Amen. Em vez de ser. Amen. Amen. Já é um pouco mais europeu. Amen. Porque no alfabeto europeu. É A, B, C, A, A, B, C, D, E. Já no alfabeto americano. É A, B, C, D, E. Então, Amen. Ou Amen. Mas não importa. De vez que você quiser falar. Tá certo. Ok? Eu, pessoalmente. Eu moro na Irlanda. Aqui na Europa. Mas eu falo Amen. Ok? Então, esse foi o versículo de hoje. Vou ler mais uma vez em inglês. Beleza, pessoal? Esse foi o versículo de hoje. Então, onde que está ele? Em inglês. Romans. Isso. Onze. Eleven. Eleven. Chapter. Chapter. Eleven. Capítulo onze. Verse. Versículo. Trinta e seis. Como é que fala? Thirty. Sext. Verse. Thirty. Sext. Ok? É isso aí, então, galera. O versículo de hoje fala sobre a adoração. Porque dele por ele, para ele, são todas as coisas. E a ele seja a glória para sempre. Amém. Beleza, então? Pessoal do English Bible. Galerinha do English Bible. Eu te vejo no próximo vídeo, então. Ok? Ah, só mais uma coisa. Não esqueça de checar o curso. Do English Bible, ok? O curso English Bible que vai te levar o seu inglês do nível beginners, iniciante, ao nível avançado, ok? São sessenta e seis aulas de puro conteúdo, ok? Cada aula, em média, é quarenta minutos. É um curso perfeito para você que quer aprender inglês, ok? E se você é cristão, você quer aprender mais sobre a Bíblia, você quer aprender o vocabulário bíblico, esse curso será ainda mais perfeito para você, ok? Mas esse é, então. O curso, o link do curso vai estar na descrição do vídeo e na bio do Instagram. Então, vai lá, dá uma checada, dá um pulo lá. E se for a primeira aula de graça para você ver se o curso é para você mesmo, se é difícil ele for para você, adquira o curso. Nós temos um grupo VIP no WhatsApp somente para os alunos que adquiriram o curso do English Bible. Temos um grupo que é para todo mundo também no Telegram, ok? Está tudo no link da bio. Beleza, galera? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.